Por que Deus criou Adão e Eva sabendo que iriam pecar? Eles iriam cair. Sendo assim também podemos perguntar, por que Deus fez Satanás sabendo que ele iria pecar? É um caso semelhante ao de Adão e Eva. É a mesma questão de Adão e Eva. Se Deus sabia que eles iam cair e as consequências disso, então por que os fez? Hoje a maioria das pessoas morrem perdidas. Então se Deus sabendo que tal pessoa iria se perder, então por que Deus permitiu que essa pessoa viesse ao mundo? Por que Deus permitiu que ela nascesse? Deus é onisciente. Ele sabe o presente, o passado e o futuro. Mas na sua onisciência não impede os acontecimentos. Deus não impede as coisas de acontecerem. Ou que as coisas aconteçam. Deus deu ao ser humano aquilo que chamamos de livre-arbítrio. Devemos entender que Deus não interfere nas nossas decisões. Da mesma forma que uma pessoa decidiu servir a Deus, essa mesma pessoa poderá no futuro se desviar dos caminhos de Deus. Decisão própria. Fazer a vontade de Deus é opção de escolha. Vemos no livro de Josué capítulo 24 e versículo 15, Quando ele disse para o povo, Porém, se vos parece mal aos vossos olhos, servir ao Senhor? Escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É uma opção de escolha, servir a Deus ou não. Deus não criou Adão e Eva em pecado. Foram criados perfeitos, da mesma forma que Satanás também foi. Veja o que está escrito em Ezequiel 28, versículo 15, acerca de Satanás. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. Veja o que diz perfeito. Era nos teus caminhos, desde que foi criado. Indica que ele foi criado perfeito, Mas tanto o casal quanto a Satanás, foram criados com livre arbitrio, decisão de escolha. Isso é válido também para os anjos, pois os demônios foram anjos celestiais antes de pecarem contra Deus. Deus criou Adão e Eva e os anjos com decisão de escolha. Senão eles obedeceriam a Deus por obrigação, e não por opção. Da mesma forma, nós servimos a Deus por opção, e não por obrigação, e nem por medo. Antes que o mundo fosse formado, Deus já sabia que o casal iria pecar. E já providenciou o plano da redenção humana, para resgatar o homem do pecado. Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Então existe a pergunta feita por muitos. Se Deus sabia que o casal iria pecar, então por que os fez? Por que Deus criou os dois? Deus os criou para servi-lo, para andarem em comunhão com ele, nos seus caminhos. Da mesma forma que cada ser humano que vem ao mundo, Deus tem um propósito para cada um deles. Mas devido ao pecado, o homem segue seu próprio caminho, separado de Deus, ficando sujeito à condenação eterna. Adão e Eva foram criados com um propósito, da mesma forma que Satanás e os demônios, que eram anjos de luz, foram criados perfeitos com um propósito divino. Todos os seres criados por Deus, tanto os anjos, bem como Adão e Eva e nós, seres humanos, foram criados com livre arbítrio. Deus não manipula a mente de ninguém. Ele não criou robôs ou fantoches para serem manipulados por ele. Ninguém é boneco de manipulação na mão de Deus. Deus é onisciente, mas não interfere na decisão de ninguém. Da mesma forma que Adão e Eva, Satanás e os demônios, sofreram as consequências das suas decisões tomadas, todo ser humano também sofrerá as consequências por andarem separados de Deus. Então eu deixo para encerrar Gálatas, capítulo 6, versículo 7 e 8. Não errei, Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia na sua carne, na carne se fará a corrupção, mas o que semeia no espírito, do espírito se fará a vida eterna. Então, obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.